O que é o protocolo de gestão? O que é o protocolo de gestão? O protocolo de gestão no samaritano, que a gente usa bastante pelo perfil de paciente, mas na forma geral, utiliza bastante eco a beira-leito. A gente consegue fazer o diagnóstico do tipo de choque, consegue fazer uma intervenção e consegue analisar o resultado disso de forma seriada. Talvez o grande desvantagem do eco a beira-leito é que o operador é dependente, então você pode estar vendo uma coisa totalmente diferente, isso acontece. E a coisa é que você, na verdade, tem que fazer o exame seriado. Você não tem nenhuma medida contínua no depo cardíaco, por exemplo, então você tem que reavaliar seu paciente sempre para fazer isso. Então isso talvez seja o grande problema. Uma coisa também que a gente tem notado, assim, às vezes a gente sai um pouquinho daquela ideia do eco-point-of-care. O eco-point-of-care, na verdade, é um exame realizado por um médico não especialista, então não é cardiografista, não é um radiologista, tentando ter um objetivo, tentando ter uma resposta do seu exame. Muita gente fica olhando assim, a válvula está de tal jeito, sei lá o quê, e talvez isso não seja tão importante para o paciente. Então a ideia, às vezes, também é de tentar rotinizar, fazer uma coisa mais específica para o nosso treinamento. A gente brinca que a evolução, a vitração dinâmica é basicamente assim, né? Antes a gente utilizava manguito, esteto, não sei se nem vocês têm esteto, o pessoal sumindo. Aí depois o sumangãs, depois o eco-transtorácico e agora o eco-transofágico. Cada vez mais, ainda mais pós-operatório de cirurgia cardíaca, principalmente, pacientes sem janela cardiográfica adequada, a gente tem também utilizado o eco-cardiograma transofágico, assim, ajuda bastante. A gente consegue identificar bastante coisa. Pós-operatório de cirurgia cardíaca, para vocês terem uma ideia, a maioria dos tamponamentos, assim, não é aquele tamponamento rico, sabe? Normalmente é um trombo segmentar, assim, então o trombo próximo ao ato direito, se você fizer o eco-transtorácico, você não vai achar. Então só o eco-transofágico, às vezes, dá resposta, sabe? Então é bem complicado. E sempre assim, sempre você quer avaliar a válvula, se é uma válvula protética, mecânica, tem que ser com o eco-transofágico, assim, o eco-transtorácico a gente não consegue avaliar de forma legal. Fica à vontade. Uma coisa importante, né, que, assim, eu vejo o quanto que tem de erro relacionado a isso. É avaliar, tipo, assim, a função do ventrículo esquerdo pela fração de gestão. A fração de gestão, gente, assim, ela não reflete de forma adequada. A fração de gestão, ela basicamente dependente de carga. Vou dar um exemplo para vocês. Pensa no paciente, por exemplo, com choque séptico, com sepsis, e que você tem um componente vasoplasia importante. Você vai ter uma redução na pós-caria de forma significativa, tá? Então, mesmo se o paciente tiver uma disfunção miocástica pela sepsis da forma inicial, você vai fazer o eco inicial e a função vai estar boa. O paciente vai exatar com a função hiperdinâmica e tudo, e você não vai ver essa disfunção. Aí vamos dizer que, por exemplo, esse mesmo paciente, você colocou, deu aquela otimizada no PS e tudo, colocou no hora nele. Aí no hora já está 0,2, 0,3, faz o mesmo eco. Aí o paciente agora tem a fração de gestão de 30%, que ele tinha uma cardiopatia pela sepsis. É o mesmo paciente. Com a fração de gestão totalmente diferente. Então, assim, uma coisa importante, a fração de gestão vai depender de três fatores. Pré-carga, contra-agilidade, mas principalmente da pós-carga. Então, assim, tomar muito cuidado para você interpretar a fração de gestão como contra-agilidade de forma isolada. A gente vai avaliar sempre a função fração de gestão junto com o débito cardíaco. Então, assim, isso é o carro-chefe, entendeu? Não é que o coração bate bem, que na verdade está legal. Tem vários fatores influenciando isso. A gente brinca que, a gente configurou um pouquinho os slides, mas que o eyeballing, você bater o olho, na verdade, ver se na verdade o entrículo está batendo bem ou mal, você tem uma estimativa subjetiva da fração de gestão, ela é muitas vezes mais importante do que a estimativa quantitativa. Você vai fazer o Tycho, você vai fazer o Simpson, até o e-cardiografista, eles até fazem isso. Ele fala assim, a fração de gestão é 45, ele rouba lá para dar a fração de gestão que ele quer. Então, na forma geral, a experiência é muito importante para isso. A gente vê, basicamente, a movimentação das bordas hidrocarsticas em relação aos centros da cavidade. Você pode colocar até o dedinho ali. O espessamento, a espessura da parede, vai ser importante, até quando você está avaliando função segmentar. Isso é uma coisa que varia bastante. E a redução volumétrica da cavidade. Se reduzir pelo menos um terço da cavidade, a principal função do paciente é boa. Então, o eco no choque, para ver se o coração bate bem ou mal, isso parece uma coisa meio mobral. Então, talvez a gente pode rebuscar um pouquinho isso aí. Então, basicamente, sempre que a gente avaliar a função, a gente avalia a função junto com o débito cardíaco. É que você já faz isso muito bem. Avaliando a vícia do ventrículo esquerdo. Para lembrar, gente, por que a gente escolhe a válvula órtica, a vícia do ventrículo esquerdo? Porque é o único que tem formato cilíndrico. Então, a gente consegue medir de forma adequada. Mas, por exemplo, se eu conseguisse fazer isso na válvula mitral, daria o mesmo resultado. O princípio de conservação das massas, quando a gente tiver no R4, quando a gente vai começar a falar de gradiente de válvula órtica, na área de válvula órtica, a gente vê que, na verdade, o cálculo da área vezes o volume, ele vai ser o mesmo ao longo de todo o batimento cardíaco. Então, a gente pode fazer na tricúspide, na mitral, não faria diferença. Mas, quando a gente consegue avaliar de forma rápida, a beira-leito, a área da vícia do ventrículo esquerdo, e o VTI, que seria a distância percorrida pelo sangue e aquela batimento cardíaco, a gente consegue avaliar isso, a gente utiliza isso de forma mais fácil. Agora, eu falo um pouquinho do seu protocolo na parada cardíaca respiratória. Isso é uma coisa que eu não tinha muita vivência durante a residência, mas que eu comecei a estudar um pouquinho mais depois, e que, assim, é bem interessante. Pensa o seguinte, se você está à frente a um ritmo chocável, para um paciente com FV, TV, o foco do seu tratamento vai ser a desfibrilação, a desfibrilação efetiva, que, basicamente, a causa desse paciente ou vai ser realmente uma isquemia, ou vai ser alguma doença cardíaca estrutural, na forma geral, mas o seu foco vai ser desfibrilação e não achar uma causa potencialmente reversível. Quando você está à frente um ritmo nonchocável, a ESP, a cistolia, a gente sabe que, primeiro, o prognóstico desse paciente vai ser bem pior, a gente tem que sempre pensar em identificar de forma precoce as causas reversíveis para tentar intervir de forma precoce e mudar o tipo de nosso paciente. Sabe que a sobrevida desse paciente e a ESP e a cistolia é ridícula, até a entrastolar. Então, assim, a gente tem que mudar isso. Então, isso veio para tentar mudar isso. Então, basicamente, essa ideia do POCUS no SA seria o POCUS na parada caos respiratória. Uma coisa importante, gente, lembrar que o foco e da cistolia e da ESP é o quê? Resultação caos pulmonar efetiva. Então, é compressão torácica. Então, assim, o seu exame, ele nunca vai poder alterar isso. Então, é para você checar, basicamente, está checado de pulso junto. Então, assim, alguém está checando pulso ou está olhando a PI, você tem 5 a 10 segundos para fazer o exame, não é para você piorar isso. Tem até alguns estudos agora, depois que esses protocolos foram implementados, falando assim, ah, será que isso piorou a massagem? Piorou a massagem efetiva. Eu adivino que o tempo que o paciente ficava recebendo a gestação efetiva era menor quando você tentava utilizar isso. Então, assim, toma muito cuidado para você não interferir com isso. Então, basicamente, você identificar, primeiro, a etilogia da PCR, para ensinar as causas reversíveis. Porque, assim, a beira-leito, o que a gente consegue identificar com as causas reversíveis? Talvez hipotermia, hipóxica, hipo-hipercalimina, se a gente fazer o exame, talvez a acidose. O restante, tamponamento cardíaco, TEP, penilotóris hipertensivo, assim, a gente pode identificar a beira-leito, mas é mais difícil, né? Então, talvez o exame, o ultrassom, vai ajudar bastante a gente a identificar essas causas. Essa vez vai ser o nosso foco para o nosso exame, tá? Geralmente, ecotransitorássico, alguns protocolos, complementam também o ultrassom pulmonar, o ultrassom abdominal feste, e a avaliação venosa, tá? Alguns são mais, vamos dizer assim, mais completos, mas a ideia é a seguinte, também está ali à frente do seu paciente. Frente à sua suspeita clínica, você também vai fazer o exame mais direcionado, tá? E tem alguns protocolos, tá? Uma outra coisa importante, que eu não falei com vocês, é em relação ao prognóstico. Isso é muito importante. Por quê? Você pode estar frente a um paciente com a ESP, tá? Então, que você tem um ritmo organizado, porém, você não tem uma contração cardíaca efetiva, então, você tem uma associação eletromecânica, que você tem um pulso central. Porém, você pode estar frente a uma pseudo-ESP, que seria o quê? Aquele paciente, na verdade, não tem pulso, porém, ele tem algum grau de contração no coração, tá? Só que essa contração não é forte o suficiente para gerar um pulso. O prognóstico desse paciente, ele é muito melhor do que o paciente com a ESP verdadeiro. Isso, inclusive, fala a você, por exemplo, numa massagem cardíaca desse paciente, que a chance desse paciente voltar para a circulação espontânea é muito maior do que o paciente com a ESP verdadeiro. Então, assim, além de você tentar fazer o diagnóstico, também é prognóstico. Então, por isso, é tão importante o ultrassom na paracaagem respiratória. Então, só mostrando o que eu já comentei com vocês, então, a pseudo-ESP, 10 a 35% das ESP, é muita heterogênea na literatura, porém, foi interessante. E olha a diferença, retorno à circulação espontânea em 52% na pseudo-ESP. Então, assim, é bem significativo. Então, assim, tem um caráter prognóstico bem legal. Tá? Isso aqui é o FIR. Tá? É o primeiro protocolo. Os alemães, eles adoram protocolos. Então, eles foram os primeiros que fizeram isso. E, basicamente, era. O paciente disse, assim, ritmo não chocável. Ritmo chocável, você não vai fazer isso. Você vai distribuir lá e pronto, tá? Assim, ritmo não chocável. Tentar identificar a causa. Então, assim, primeira coisa, começa a massagear. Fazer uma lina, faz as coisas todas. Cuidado virtual. Só que, assim, você vai se preparar para fazer exame. Então, coloca, assim, ultrassom à beira-leito. Do lado do paciente, você vai avisar que você vai fazer o exame, tá? Na chacalha de pulso, fez o exame. E, diferente, nossa janela cardiográfica normal, né? Que a gente começa com a paro external. Aqui, deixa eu começar ao contrário. Deixa eu começar pela subcostal, que, geralmente, a gente tem melhor. O paciente está em decúbito dorsal, né? Não está de colateral. Então, assim, a ideia é fazer subcostal. Não é fazer um exame minucioso, tá? E uma outra coisa, você tem que gravar o exame. Porque 5 reais segundos não dá para ver nada, né? Então, você colocou ali e janelou. O que você conseguiu com a janela, você vai gravar para poder analisar nos dois minutos que vai continuar a compressão. Tá? Então, essa vai ser a ideia. Então, basicamente, esse protocolo, ele colocava o quê? Você fazia aqui fazer a massagem cardíaca, checava o pulso, fazia o exame subcostal, depois retornava, tá? E depois, se você ficou na dúvida, você poderia repetir isso. Esse foi o primeiro protocolo, tá? O fio, na verdade, ele avaliava isso a pré-instalar. Então, ele treinou, na verdade, socorristas, né? Inclusive, paramédicos para poder fazer o exame. E ele foi bem interessante o resultado desse. Você vê que, na verdade, após o fio, o diagnóstico pseudo-espa, 55% de sobrevida na admissão. Olha como é interessante. E a pseudo-acetolia. Isso eu nem conhecia. A ideia é que o paciente estava a acetolia, só que, na verdade, ele estava o quê? Na FV fina. E que você não conseguia identificar, entendeu? Principalmente no contexto para instalar. Então, assim, não fazia, teoricamente, a cagada, né? Trocar a derivação e tudo, aumentar a amplitude. Na verdade, o paciente tem FV, você tinha que desfigurar esse paciente. Então, era bem interessante achar desse estudo, tá? Mas, basicamente, é. Você vê se tem movimentação cardíaca ou não para você identificar a ESP ou a pseudo-ESP. Vê relação VD e VE, para você ver se tem um paciente que tem um TEP. Lembrando que, se você fizer duas, três, quatro massagens, provavelmente o seu VD ele vai aumentar. Tá? Por quê? Você está massageando, né? Então, na verdade, tem que lembrar que a pressão de meia de chimento é derivada da pressão arterial sistólica. E você está indo. Só que o seu VD está parado, tá? Então, o seu VD não vai ter capacidade de jogar isso para o pulmão. Então, o VD vai começar a dilatar. Tá? Se aumenta o retorno venoso, você tem uma contração efetiva do VD, então o VD vai começar a dilatar, tá? Isso até é um estudo experimental, mostrou isso também. Então, assim, tem um cuidado com a interpretação também do VD aumentado. Então, o VD, eu sempre tento olhar logo de cara, assim, ó. Fez a primeira massagem, já viveu um VD gigantesco, aí talvez valha a pena, tá? O caos. O caos, ele era bem interessante. Ele, assim, ele colocava tanto tração cardíaca como tração pulmonar. Ele tentava identificar, assim, quatro perfis de janela. Tá? O paciente, teoricamente, polvolemico, você deveria ter as cavidades pequenas, Porém, com tração, ok. O paciente tamponado, tá? Ou o paciente com inversão VDVA, em que você conseguiria fazer isso. Em relação a trombólise, até o guideline 2019 da DTEP, do europeu, ele fala que se fazer uma trombólise, né, o alteplase é uma dose reduzida, você poderia fazer. Eu já fiz na PCR. E deu certo. Também já fiz e não deu certo. Então, assim, cada caso é um caso. Mas, talvez com uma medida extrema, talvez valha a pena. Tá? E esse exame, né, que é o professor Luiz Steinstein, como o bom professor Luiz Steinstein, ele vai começar o exame por quê? Por ultrassom pulmonar. E é bem interessante essa figurinha, que ele olha aqui, ó, massagem descontinuada. Então, teoricamente, aqui o ultrassom pulmonar, ele faz, na verdade, também na interrupção. Ele fala assim, ah, pneumotóris pertenceu, a primeira coisa que você tem que excluir. Ele faria o ultrassom pulmonar, se tivesse um perfil abilateral. Ele vai falar assim, ah, talvez tenha um TEP, tenha alguma coisa, ele tentava avaliar alguma coisa, se fosse alguma coisa assimétrica, tá? Depois fazer o eco, e depois fazer um FESH, e depois fazer a faixa venosa. O FESH, ele só fazia, se fosse trauma. Aí ele fazia o FESH segundo. Ele também avaliava a faixa venosa, só avaliava a trombose proximal. Se tinha a compressibilidade da veia. A trombose proximal, interessante, você pode avaliar durante a massagem, né? Então, uma coisa você pode fazer. Então, assim, ah, você está na dúvida, pô, um paciente que talvez tinha um TEP e tal, você já dá uma olhada já durante a compressão. Então, isso é bem interessante, dá para você fazer fora da massagem cardíaca. Aqui, ó. A massagem não precisa, a massagem pode estar em andamento, então seria uma coisa interessante. E também sinal de dissecção aórtica, tá? E o caso, que até o pessoal da MRC, as clínicas, eles usam aqui no PS, basicamente a mesma coisa. Assim, é super simples, eles avaliam praticamente, tamponamento, dilatação de VD, ou se tem alguma quantidade cardíaca, de forma prognóstica. Tá? Assim, é bem simples e bem direcionado e, sinceramente, eu acho que é o mais completo. E aí, assim, ah, estou na dúvida, você tem um pneumatório hipertensivo. Beleza, faz a transição pulmonar. Tenho na dúvida, você tem um TEP, você pode fazer uma fase venosa. Mas eu acho, talvez, esse exame mais direcionado, mais interessante, tá? Beleza. Alguma dúvida em relação ao protocolo de PCR? Eu acho que eu levaria mais a questão no primeiro. Assim, fez dois minutos de massagem. Eu fiz um eco, o VD está dilatadão, sem plano duas vezes o VE, provavelmente está esse TEP, entendeu? Assim, na terceira, quarto ciclo, aí eu começaria a ter, tipo, ah, talvez não seja, sabe? Então, mesmo assim, baseado na história clínica do paciente, mas é bem difícil, né? Assim, interpretar isso. Talvez um VDzinho, assim, meio limítrofe e tal, não interpretaria como um VD alterado. Mas o VD é muito grande, eu acho que eu, na mais um contexto que o paciente não está retornando, acho que talvez eu traumatizaria mesmo. Mas é difícil, assim, acho que é uma coisa, acho que é caso a caso. Em relação ao protocolo de choque, basicamente o que a gente usa é o quê? Vê se o coração bate bem ou mal com débito cardíaco, na forma geral, tá? Eu vou falar os protocolos que a gente tem, o protocolo que eu vou falar e talvez no diagnóstico diferencial é importante até um que a Flávia participou. O primeiro foi esse feito, é um dinamarquês, e basicamente ele avaliava bem em ultrassom pontifé, se o paciente está tamponado, se o coração batia bem, se tinha estrenho de VD, tá? E se tinha algum sinergia em pleural ou a terectasia. Só que assim, meio um obrauzão, né? Nada demais. Nenhum deles avaliava débito cardíaco, interessante. Aí depois veio o Rush, o Rush é o famosinho, né? Assim, ele, o Rush, ele coloca, na verdade, o nosso sistema dinâmico como um sistema hidráulico. E nada mais era do que isso mesmo. Então ele avalia bomba, tubulação, pipes e tanque, tá? Pensando em VD, também pode fazer dessa forma, também dá certo, tá? Mas basicamente é, o coração bate meio ou mal, te começa com o coração, tá? Depois a gente avalia o tanque, veio a cava inferior, tá? Na forma geral, e o pulmão você poderia avaliar, faz o FESH, para ver se o paciente tem algum sinal de polvolemia, tá? Depois disso, por último, o pulmão. Então basicamente é, V a bomba, mesma coisa dos outros, tubulação, dá uma olhada na cava inferior, se tem alguma coisa para, ou se a gente com o contexto de trauma, você faz também o FESH, e a parte pulmonar. Também se o pulmão também estiver legal, pensa no protocolo falso, né? Se você não tiver linha B no pulmão, talvez seja um paciente que você possa expandir mais tranquilamente de forma tranquila, porque você não sabe se não tem conhecimento pulmonar, tá? Hoje, as análises diferenciais, isso aqui talvez seja o nosso sinal de polvolemia, do bolo, e que volta e meia dá problema na UTI. Aí o que vocês veem aqui? Estava rodando direto, porque eu joguei para o negócio e deu ruim. Espera, deixa eu voltar de novo. Alguém quer falar? Mais os R4, talvez tenha mais, mas o R3 tem para falar, então cuidado. Essa é ótica, perfeito. A gente consegue ver depois aqui, na verdade está na cista, e aqui na verdade você vai ver aqui, tem uma linha A com até um alliance, né? É com alliance, né? Qual a ideia do alliance? Assim, quando você faz um dupla pulsátil, se a velocidade é maior do que 2,5, ele não consegue diferenciar a velocidade do fluxo. Aí fica o fluxo, na verdade, bilateral. Que nem aqui, ó. Tá vendo? reverberação. Isso aqui chama-se de alliance, né? Ou reverberação. Então, por isso que assim, gradientes aumentados, T-C emédio com o dupla contínuo. Tá? Aqui outro paciente. A Bela CV. Tá? E qual vai ser o problema disso? Se você não coloca o colo nesse paciente, você vai achar o quê? Que o coração bate bem, e que o déficit cardíaco está baixo. Você achará que é só que é um choque polvolemico. E a O e M, aquela paciente cristiana que você pegou lá no Nex, foi exatamente assim, não foi? Só que qual era o grande problema? Ela tinha o quê? Congestão pulmonar, né? Então, assim, é estranho, o paciente está no choque polvolemico com o gesto, né? Então, assim, sempre que você vê um paciente que a função é boa, o déficit cardíaco é baixo, e tem congestão pulmonar, você tem que pensar em valopatia aguda, tá? Uma outra coisa é isso aqui, ó. Vou botar aqui. Onde quer riscar? Está vendo o mosaico já desde o começo ali, né? Então, tem gradiente ventricular, provavelmente tem um pulmamento de sangue, né? Então, assim, paciente idoso, septo-sigmoide, pós-operatório, chega sequinho e tudo, não é incomum, tá? Você vê a opção dinâmica de vez de sair do ventrículo esquerdo, tá? E volta e meia, isso dá problema. E como é que se trataria a opção dinâmica de vez de saída? Aí você vai ver se vê que tem a daga. Aí são daga shapes, é um caso lá do samaritano, um pós-operatório de cardíaca, o paciente, pós-operatório, o paciente chega sequinho, tá? E aí, tinha um septo-sigmoide, secaram, mas chegou lá com nora, zoado, e aí chegou assim. E aí como é que se trata isso? Volume é uma, beta-block, ou você pode trocar, né? Nora pela vasopressina, que também seria interessante, né? Você não vai ter efeito cronotrópico. Pode fazer o de molol, por exemplo, ajudaria, tá? Mas volume e vasopressor, basicamente é isso. Beleza? E assim, volta e meia, chega o quê? Com dobuta, tiranotrópico. Esse aí, na verdade, é intraventricular, mas você vê que tem um dega shape, tá vendo aqui? Esse tá intraventricular, agora, é VTN e adaga, com esse pico distal aqui, tá vendo? É o VTN e adaga, na verdade, com esse pico distal, mostra, falou que tem uma obção dinâmica, às vezes, é ventrículo esquerdo, sabe? E aí, geralmente, você vê que a velocidade é maior que 3, então, isso seria, teoricamente, uma estenose ártica moderada, então, tem um paciente com um gradiente maior que 30, provavelmente, então, gera uma repercussão boa no pós-op. Foi quem? Foi o paciente do Marcelo também, que a gente fez a mesma coisa, não foi? Esses dias? É que não é incomum, né? a impressão é que, assim, tem muita obção dinâmica que a gente não faz diagnóstico, que muda totalmente o prognóstico do paciente, ainda mais a gente não dá volume, né? Nesse dia, eu vi o Marcelo apertar um bique, a beira-leita. Eu queria tirar uma foto, porque eu estava sem o celular. São essas coisas, tá? Aqui, olha que interessante, então, paciente, paciente chocado, com estampunar, tem disfunção de VEA? Não tem. Sobrecarra volêmica, então, assim, paciente com gesto e tudo, sempre pensar em, em M, ou IAO, tá? Ou disfunção de prótese. Assim, é uma coisa que ajuda bastante, sabe? E abordagem prática, talvez seja como é que a gente faz, que talvez eu acho mais interessante. Lembrar sempre, assim, para você tratar um paciente com choque, você tem que tentar interpretar, assim, qual vai ser o componente que está alterado. Será que é função? Será que é débito cardíaco, né? Será que é função de bomba? Será que o paciente está hipovolêmico? Ou será que é resistência escolar sistêmica? Se o paciente está vasoplégico, lembrando que também pode ser multifatorial, né? A maioria das vezes é. Mas tenta interpretar alguma coisa. Então, os perfis, né? Mas, basicamente, vamos pensar mais do que isso, vamos colocar isso logo na prática. Então, a primeira coisa, que eu acho importante, é avaliar o choco construtivo. Afastar. Então, assim, fez o eco, não tem tamponamento. Uma coisa importante, vier a cava. Tá? Você está na dúvida, assim, o paciente tem um derrame. Ah, não sei se esse derrame é significativo ou não, se tem, né? Registão diastólica de ventrículo direito. Dá uma olhada na cava. Se a cava está dilatada, tem uma chance considerável de ser significativo, tá? É que nem se o paciente tivesse uma torrência jugular. Se a cava avalia bem o quê? PVC. Tá? Mas agora, se a cava está colabada, provavelmente, aquele derrame não deve estar sendo muito significativo. Tá? Então, assim, o choque construtivo, ou você vai ter uma dificuldade para esvaziar o ventrículo direito, como o médico TEP, ou você tem dificuldade para o sangue e chegar no VD para o paciente de tamponamento. Então, a PVC vai estar aumentada. Beleza? Então, a primeira coisa, a faixa chocobestrutiva. É que, assim, é muito pouco provável que, assim, se você tem uma restrição, se essa cava varia, porque, provavelmente, o sangue está indo adiante, né? Então, é pouco provável que você tenha um choque construtivo, né? Mas, assim, não sei se existe uma curácia para isso. Tá? Assim, ao mesmo tempo, assim, acho que talvez você vai ter que tentar identificar os fatores. Mesmo assim, no contexto de tamponamento, você poderia até fazer volume nesse paciente, não teria problema. Tá? Então, talvez eu faria volume e até veria o que estaria acontecendo. Mas, trauma realmente é uma coisa peculiar, né? Eu acho que vai ser bem difícil interpretar o que é o que, né? Tá? A segunda coisa, avaliar função. Se a função é boa, função é ruim. E, principalmente, integrada a função é o débito cardíaco. Talvez, essas serias do bolo e talvez o que a gente faça também. Porque avaliar a função sozinho não quer dizer nada, né? E, por exemplo, você pode ter uma função boa. Aí, você pode estar frente a um paciente com choque polvolemico ou estar vasoplético. Lembrar que a função de VE é dependente de pós-carga, né? E de pré-carga. Então, assim, ah, você vê direto isso, né? Tá quesing walls, né? O Daltinho adorava falar isso, né? Assim, o paciente quesing wall dá o volume. Realmente, assim, a probabilidade de pré-teste provavelmente deve ser, né? Boa, assim, pra você dar um volume débito cardíaco normal aumentado, provavelmente está à frente com choque vasoplético, tá? Então, assim, talvez o paciente tenha até o componente excluído da expansividade, talvez, mas não seja só isso. Tudo bem? Mas eu sei que frente a um paciente com débito com função boa e débito reduzido, aí eu sei que vai ser hipovolêmico mesmo. Tudo bem? Você vai dar volume? Agora, se a função estiver ruim, tá? Uma coisa importante, lembrar que tem paciente com função ruim, gente, que está em perfil L. Nem todo paciente com função ruim com sinal de perfusão é choque cardiogênico, tá? Lembrar que esse paciente às vezes vai estar saindo do ambulatório, vai estar cheio de furosemida, teve uma diarreia, às vezes o paciente chega no perfil L. E como é que você poderia avaliar isso? Tá? Aqui, pressão de oclusão. Pressão de oclusão, a gente não vai ter nossa prática clínica. Como é que você poderia avaliar? Pode fazer o L'inha, tá? Um L'inha menor que 8, historicamente, a pressão atrial esquerda está baixa. Um L'inha maior que 14, maior que 15, L'inha. L'inha é um marcador de função diastólica. É, assim, o lateral menor que 8, o oceptal lateral vai estar alterado, entendeu? Assim, é uma coisa que ajuda. Uma outra coisa, uma onda E está curta, está pequena, no contexto de paciente com jaco mais C. Onda E é pequena, a onda E é pequena, por exemplo, a inversão é A, pode ser só por conta do paciente que está hipovolêmico. Lembrar que a onda E vai ser repetir o quê? O gradiente de atrio esquerdo vai entrar com o esquerdo. Se o paciente está hipovolêmico, a onda E vai estar curta. Tá? Fez sentido? Então, assim, é uma coisa que ajuda. Vocês vão aprender isso na R4, o L'inha. Mas é uma coisa que ajuda bastante. Tá? Então, assim, lembrar que nem todo chocardio gênico é só porque o paciente está congesto. E também que o paciente não vai estar congesto clinicamente. O paciente vai estar seco. Isso é uma coisa que ajuda bastante. Vocês entenderam o... Assim, eu sei que é um pouco complexo, mas a ideia é essa. É que, na verdade, a gente ficou desconfigurado. É o que eu troquei para o pendrive. Exatamente. Não, assim, na verdade, bate bem ou bate mal. O VT, eu vou das duas formas. É porque, assim, aí você consegue... Não faço nada. Ah, bate bem ou bate mal. Porque, assim, a paciente tem mais semido, sei lá, 45, 50%. Não vai fazer muita diferença. O maior importante é o seu débito, né? Faz sentido? É que a gente faz isso de outra forma, né? Só que a gente faz isso com o dispositivo, né? Só que vai ser uma forma muito mais cara de você fazer isso, né? Não, é subcostal. Primeira parada, assim, é só subcostal. É, não, assim, a primeira é subcostal, depois a apical, depois a paristhenal. Então, assim, a ordem é contrária. Por isso, assim, é botar e tentar janelar. É subcostal. Ah, vai ser subcostal. A gente fez recente no Sama. Paciente parada e tudo, assim, foi uma parada abrupta e tinha instituição segmentar. Só que o cara não voltou para a gente mandar para o Cátio. A gente ia mandar para o Cátio. Sim, depois o cara voltou um pouquinho de conseguir o instituição segmentar. Não falei essa parte. O cara voltou, o cara voltou. Não, 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 o cara voltou, o cara voltou. O cara voltou. Uma coisa assim, eu já vi, quando eu estava começando o que eu colocava, o paciente foi, acho que faz algum tempo, não, eu estava com R2 aqui. O paciente voltou, e o paciente tinha contratividade. Você via o coração para o contraí, e aí falaram assim, não, voltou, voltou. Acho que isso era coisa de virjão. É, provavelmente é um pseudoéspero. Então, na verdade, ele não tinha pulso central e mandaram parar a... Assim, é preciso da ESP, assim, para você dar volume na ESP, o cara mora, dar volume, não é uma intervenção que vai ser perturbadora. Portanto, você fechar outras coisas. Então, mas não, é que a questão ali foi que cessaram a massagem e o paciente já passou, né? Entende? Mas é interessante, né? É preciso da ESP, né? Legal. Essa pseudoestolica eu achei legal também, né? Que, tipo... E aí vê a... Tem outra que a gente seria ver uma fibrilação, sabe? Eu já vi isso no YouTube, mas é, tipo, é bem discreto, né? Oi? Você viu no REC? Aqui. E aí... E aí... E aí... E aí...